Para saudações Netwebáticas, sejam bem-vindos ao meu canal do Youtube para fazer a loja para o dia 11 de 10. Portanto, faltam 20 segundos, vamos ver que skin nova nos pode calhar. Que é pequenos nos pode trazer para este item shop. Faltam os abobras, faltam os doutores, falta ainda muita skin, os gajos da bola etc. Portanto, vamos ver se iremos tendo mais uma skin do Halloween. Aqui está a atualização feita e... Sofia! 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 Oh my God! Para quem não conhece, isto é parte do conjunto de John Wick. Deixamos estilo L, portanto... Tem um skin mais ou menos. Não percebo o que é que ela aparece agora, não é? Anomalha perigosa, ok. É uma skin muito feia, não é? É uma skin que é, se não estou enganado, interpretado por Lael Berry. Acho eu, portanto... Ele está muito fixe. A arma está bem da grande. É uma arma de calibre máximo. Mas pronto. Então, aqui me dá 500 bucks com uma mochila. Depois, temos aqui também a marreta simples. E a marreta simples é uma picadita que muita gente gosta. Ok. Marreta simples. Muita não é essa, pessoal. Temos aqui o todo de olho. 200 bucks. Também parte deste congênio. E temos aqui o envelopamento, farms e veículos. Do John Wick preto. Yeah. Para preto. Até fica mais ou menos. Depois... Oh! O John Wick já está! Porquê o conjunto do John Wick agora? Porquê? Não faço ideia. Mas não, temos aqui o John Wick, não é? Eles poderiam fazer uma skin do Cyberpunk. Já que tem o modelo do John Wick no jogo, não é? Está a mudar ali os fatos. Toda a ação tem uma consequência para o conjunto de John Wick. Portanto, 2 mil bucks. Teste um mochilinha assim, não é? Cheia de armas e munições. Nice. Temos também aqui a prova de balas. Muito fixe. Está aqui o set todo. Está aqui o set todo. Nice. Nice. Continua cá para ter reconhecimento. Ok. Já analisámos onde. Portanto, é uma seguinte teada rara. Deixou de ser. Recebi este estilo sem ou com alguns chapéus. Já não me lembro. Boa freta. Também uma picadita bastante requisitada pelo pessoal. Temos aqui o mestre das sacadas. 800 bucks. As lâminas inversas. Portanto, muda de 40 para o branco. Temos também aqui o glider. Portanto, temos dois estilos. O branco e o preto. E temos aqui a Echo. E temos então aqui a Echo. Echo tem esta versão assim mais branco. E depois temos a versão aqui que troca as cores. Temos assim. Temos aqui que também é fixe. Mas não. Um dos outros faz assim um bocadinho. Portanto, vamos aqui o preto. Vocês já sabem que as minhas cores favoritas são o preto e vermelho. Por isso. Temos aqui a Reilly. Reilly foi a vencedora da... Eu acho que foi a vencedora. Não. Não foi a vencedora, não. Ou foi. Já não me lembro. De uma... Fantasma Grórica. Yeah. Foi a vencedora... Porra. Não sei se foi a vencedora ou não. Mas foi uma das skins que pertencem então a uma das primeiras escolhas da comunidade. Isso nunca mais apareceu. Podia aparecer novamente. Aliás, porque há uma skin que apareceu nessa escolha que ainda não saiu. Não foi lançada. Temos aqui o sorvete duplo. Temos aqui também a casquinha para a viagem. Temos aqui o Caparoni. Um bocado de pizza. Arraso. Um bocado de pássaros. Um bocado de pizza. Hum... É muito difícil esta moto. Temos elite carmozinho. Há uns dias saiu a versão feminina. Agora há a versão mais masculina. Não é? Muito bem. Bound Kick. Este é móvel. Este é um bocado de pizza. Um bocado de pizza. Temos a caveirita, a guarda caveira, temos a cripto da voadora, desafios de patologia caveira, a mochila, portanto isto é só íntimos que estão aqui já há 2 dias. Total, este item só vem para o dia 11 de outubro de 2020, o seu quadro aqui na TV se comprar alguma coisa desde já obrigado e ficamos então aqui com o vídeo. Fica bem, joga muito, resta um bom fim de semana, nomeadamente um bom domingo, arrassem!